Olá Pio I, olá Oeste Mineiro, um grande abraço, estamos começando. E eu começo na companhia do meu amigo Ilo Bueno, tudo bem Bueno? Tudo bem Luciano. O coordenador da festa dos destaques piunhenses, que acontece agora dia 10 de novembro em sua décima sexta edição, isso mesmo, décima sexta edição. Já já o Bueno vai contar como estão os preparativos para a noite de gala dos destaques piunhenses de 2007. E eu começo também o programa na companhia refrescante de Aquarius Fresh, a água gaseificada, saborizada açúcar, zero da Coca-Cola, companhia ideal para essa temporada de altíssimas temperaturas. Portanto não saia daí, em 34 segundos a gente volta, apenas o tempo de bicara deliciosa Aquarius Fresh. Vamos lá Bueno? Vamos lá. Saúde. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, lá a gente vai abrir a portaria, né, às 10 horas, né, até o pessoal acomodar, 11 horas é o cerimonial, né, e várias extrações, várias surpresas. Quem será o seu mestre de cerimônia desse ano? O mestre de cerimônia já está confirmado, o Jaime Mendonça, né. Grande mestre de cerimônia. É as cerimônias regional, né, o Jaime Mendonça, né. Muito bem. O mestre do Luciano também, o Luciano também é um grande mestre de cerimônia. É, mas não chega perto do Jaime não, vamos lá. Então é isso aí, Luciano, é até bom frisar, né, o que foi feito durante essa pesquisa de opinião pública, né, que a gente faz através de todas as escolas, muitos escritórios, empresas, personalidades. Isso é como, você está dizendo, como foi feita a escolha dos outros, a seleção dos homenageados, né. Então até para chegar, né, na escolha dessa turma, né, ficou quase durante todo o ano, né, fazendo essa pesquisa, com os questionários de indicação. Os questionários para a comunidade, a comunidade sugere, né, isso? Então aí, depois, a gente acionou a Prefeitura Municipal, a CIP, né, para apurar esses questionários. Aí já é a segunda etapa. Aí apurou os questionários, eles me passam a relação das listas, onde que a gente oficializa os destaques em cada área de atividade, né, o que foi feito. E a partir desse momento a gente começa, né, na produção da festa, a montagem da festa, né. Mil detalhes, né. Muitos detalhes, a gente está olhando tudo minuciosamente para garantir a todos os homenageados e convidados realmente uma noite inesquecível. Claro, eu, inclusive, eu acho exatamente isso. Eu acho que a festa dos destaques de Pinhuí é, se salvo engano, a segunda festa mais tradicional desse modelo de festa, desse tipo de festa aqui da região. A primeira, a gente sabe, é a do François, lá em Formiga, que tem mais de 30 anos, me parece. 34 anos. 34 anos, que é um ato de heroísmo manter uma festa dessa durante 34 anos. E a gente sempre elogia o trabalho do François por essa persistência dele. Todo mundo na região conhece bem a competência dele também. A segunda é a sua aqui, já com 16 anos. Mais ou menos a metade da festa do François, mas nem por isso uma festa que deixa de dar muito trabalho. É uma festa que envolve toda a comunidade, né, e que merece receber a comunidade lá. Sempre uma festa muito bonita, de gente bonita, bem vestida e tudo mais. Uma festa de muito bom gosto. Bueno, para a gente encerrar, dá um telefone para contato, para quem quiser adquirir convite, e o tempo final é seu para você falar com as pessoas aí sobre a festa. Fica à vontade. Beleza. Bom, o nosso telefone é 37-3371-2527. Agora os convites estão acabando também, né? Está terminando já, Luciano. Realmente quase praticamente esgotado. E pode ser feita sugestões, né, pelo e-mail, destaquepiuí, é arroba e arru.com.br. Então a gente, é lógico, mesmo como você falou, já há 16 anos, a gente já está realizando, cada ano a gente vai aprimorando, inovando, trazendo novidades, surpresas, para que o pessoal não enjure a festa, né, Luciano? Aprendendo, cada ano a gente vai aprendendo, né? Claro. E a gente está aí aguardando, né, a confirmação do Paranif também. E eu gostaria, até você falou em parceiros aí, pessoal do Deninho, da CIP, que eu quero agradecer. Associação comercial, o Deninho está sendo parceiro de tudo atualmente, né? Está, está, está bem. E o Cláudio também, que ajudou na apuração, representando a Prefeitura. A Renil, né? E o Ramil, né, que é o parceiro da PAI. Não posso deixar de citar aqui também o nome do Paulinho e da Márcia e do Alto São Francisco, que está apoiando e fazendo vários detalhes dessa revista, que vai ser confeccionada em passo. Mas, quer dizer, tudo está saindo da mão da Márcia ali, do Paulinho, com todo carinho também, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa a revista. Ela vai circular, né, lógico, é uma vez por ano, mas toda, com papel cocheiro, toda colorida mesmo, vai ficar um espetáculo essa revista. Isso é onde o pessoal vai ver durante todo o ano ali, né, Luciano? É uma maneira de você colocar em evidência mais as personalidades que foram destaque, não só na noite de destaque, mas para ficar ali, né? Vou guardar de lembrança, ela vai circular com a Jornal São Francisco. Vai ser muito importante isso aí. Muito bem. Bueno, obrigado pela sua presença. Te agradeço. Desejo sucesso. Sempre desejei sucesso na sua festa. Que esse ano seja mais sucesso ainda. dia 10 nós estaremos lá, dia 10 de novembro, no Pio Itens Club, na Festa dos Destaques de 2007. Um abraço, obrigado e até daqui a pouco. I was sitting waiting wishing...